Fala, pessoal! Tudo bom? Hoje eu gostaria de contar uma historinha pra vocês. Algo que eu tô vendo que tá acontecendo muito aqui nos comentários e que tá me deixando muito preocupado. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra alertar vocês. Então presta atenção! Eu vou tentar fazer uma encenação hoje pra tentar exemplificar pra vocês. Então, desde já, eu gostaria de dizer duas coisas. A primeira delas é que eu não sei encenar, então, por favor, tentem entender o espírito da coisa, o conceito da mensagem e não me julguem nem me zoem muito por isso. E a segunda, brincadeiras à parte, esse é um assunto muito sério. Então fica no vídeo até o final pra você entender o que eu quero dizer pra vocês. Eu vou me arrepender desse vídeo. Fala, pessoal! Pra coroar a vergonha que eu vou passar nesse vídeo de hoje, você já pode se inscrever aqui no canal. Você que já tá vendo os vídeos aí pela quinta vez e ainda não se inscreveu, hoje você vai ver que eu mereço a sua inscrição. Não se esqueça também de ativar o sininho do YouTube pra você não perder nada aqui pra frente. E nos sigam também no Facebook, principalmente no Instagram, onde eu tento passar um pouco do meu dia a dia, das obras, etc. Mas, enfim, essa historinha que eu vou contar hoje pra vocês tem acontecido muito com as pessoas que nos seguem. Então, pra exemplificar, nós vamos ter dois personagens. Nós vamos ter o João, que é o cliente, e nós vamos ter o Seu Zé, que é o pedreiro. Vejam essa historinha com atenção, pra que você não seja nem o João e nem o Seu Zé. Senta que lá vem a história. Fala aí, Seu Zé. Tudo bom, meu camarada? E aí? Beleza? Meu amigo, deixa eu te falar. Eu tô acompanhando um arquiteto lá no YouTube. O nome dele é Ralph, da Planarque Campos. Já ouviu falar? Não, não. Nunca vi, não. Sei. Então, ele deu umas dicas bacanas aqui, cara. Eu fui lá no Facebook dele, dei uma olhada nos projetos do cara, e eu achei um projetinho muito legal. Até imprimi aqui pra te mostrar um pouquinho maior. Olha só que legal. Será que dá pra fazer igualzinho lá em casa? O que você acha? Dá, dá pra fazer sim. Mole pra nós. Mas eu mudaria essas pedras aqui, ó. Botar aquela, sabe? Aquela marrom. Ia ficar muito mais bonito. Botar aquele piso também, que tem uns desenhos de grama em cima dele. Ia ficar muito mais legal. Show, meu amigo. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. O Ralph, ele vive falando que a gente tem que contratar um arquiteto pra planejar a obra da gente. Será que não dá problema não, Seu Zé? Que nada, rapaz. Já passou aí há 20 anos. Sabe aquela casa do seu primo? Então, estudo sozinho. Precisa de arquiteto, não? Mas e se eu quiser legalizar na prefeitura? Ou então se bater um fiscal lá? Será que não tem que ter assinatura de um responsável técnico? Alguém que se responsabilize pela obra? Rapaz, confia em mim. Nunca tive problema com essas coisas. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai dar merda, vai dar merda, vai... Alô? Eu gostaria de falar com o Ralph. Ah, ele? Pô, Ralph, tudo bom? Meu nome é João, cara. Pô, acompanho seus vídeos aqui. Muito legal as dicas aí, amigo. Pô, bacana mesmo. Então, cara, eu queria falar com você o seguinte. Eu tive uma obrazinha aqui na minha casa. Eu tive uns pequenos probleminhas, sabe? Coisa pouca, sabe? Nada demais, não. Pessoal, será que tem como te bater um papo, cara? Marcar um horário com você? Por favor? Pessoal, tirando a minha péssima atuação, e sim, eu tenho consciência disso, essa historinha, ela tá se repetindo muitas vezes. E eu tenho recebido várias mensagens, vários e-mails de pessoas pedindo socorro. Ah, Ralph, tentei fazer o cimento queimado. Ah, Ralph, tentei fazer o pergolado. Ah, Ralph, tentei fazer aquela tal bancada. E essas pessoas estão quebrando a cara. Pessoal, entendam uma coisa. Pegar uma imagem da internet, seja do Facebook, ou seja de uma revista, isso não é projeto. Não dá pra você ter um planejamento em cima de uma imagem. A imagem, ela não serve de nada pra você. Ela só serve de inspiração, sim. Talvez pra você comunicar ao seu arquiteto como é o estilo que você quer trabalhar naquele determinado ambiente, etc. Então, se você é cliente, contrate um profissional que possa se responsabilizar tecnicamente e legalmente pela sua obra. E se você é pedreiro, ou qualquer tipo de profissional informal aí no mercado, seja responsável. Diga a verdade pros seus clientes. Mostre pra eles qual é o seu limite de atuação dentro daquele planejamento. Não tente me tapear. Quanto mais você mostra pro seu cliente que você é especialista em uma determinada função, mais esse cliente vai valorizar você. E você é responsável pela execução e não pelo planejamento. Você não faz projeto. E você que é cliente, também toma cuidado, tá bom? Você também tem a sua responsabilidade nesse processo como um todo. E lembre-se, obra sem projeto é um convite pra retrabalhos, improvisos, e principalmente perda de dinheiro. Sem falar no risco que você e a sua família estão correndo. Fazer uma construção que não tem um responsável técnico pra se responsabilizar legalmente aí pela sua obra. Eu espero de coração que essa historinha de hoje tenha esclarecido isso pra vocês. Sim, Ralph, mostrou que você é muito ruim atuando. Valorizem o seu sonho. Contratem um arquiteto. Grande abraço. Tchau. Terei vergonhas eternas desse vídeo. Tchau. Tchau.